E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, eu estou aqui na minha conta nível 5, no parquinho da P.E.K.K.A pra se divertir um pouco Porque hoje eu vou dar uma dica muito top pra vocês que querem se classificar para o torneio de Clash Royale Da Brasil Game Show a Brasil Game Cup de Clash Royale Galera, é o seguinte, vamos lá, enquanto eu jogar aqui, eu vou com esse daqui, ó Gigante, Mini P.E.K.K.A, Mosqueteira, Cavaleiro, temos Bombardeiro, Sérgio de Esqueletos, Flechas e Bola de Fogo Enquanto eu vou jogar, eu vou falar pra vocês como vai ser isso daí Ontem o Nery transmitiu dois torneios e classificaram quatro pessoas Quatro pessoas se classificaram para o presencial da Brasil Game Cup aqui na Brasil, opa, na BGS Então, temos ainda quatro vagas, né galera? Serão oito pessoas no presencial Quartas de final, semifinal e final Pra isso, hoje, exatamente hoje, às 19h teremos mais dois torneios, galera Mais dois torneios diretamente da Brasil Game Show Eu estarei lá pra transmitir esses torneios, assim como o Nery fez também E é o seguinte, vai rolar da seguinte forma Às 17h, a Brasil Game Show vai divulgar nas redes sociais A senha e o torneio que vai valer vaga para a Brasil Game Cup Os dois primeiros colocados vão garantir vaga na Brasil Game Cup deste ano Então, teremos dois torneios O primeiro torneio será divulgado a senha e o torneio às 17h nas redes sociais E o segundo torneio vai ser divulgado às 18h nas redes sociais Então, o que acontece? Teremos duas horas de preparação nos dois torneios Às 17h será divulgada a primeira senha E aí, entram as pessoas e na sequência ficam aguardando duas horas O primeiro torneio vai começar às 19h Nesse intervalo, teremos o outro torneio A divulgação do segundo torneio Que vai acontecer às 18h Esse vai abrir somente às... Dezen... Ah... Esse vai acontecer somente às 20h Então, você tem um tempinho aí E as pessoas que entrarem em um torneio Obviamente não vão conseguir entrar no outro também, né galera? Pra dar chance pra todo mundo também, o que é justo Então, nós teremos dois torneios E esses dois torneios garantirão vaga para o campeão E o vice-campeão de cada torneio para a Brasil Game Cup Mas eu posso jogar? Eu sou menor de idade Eu não moro no Brasil Só podem jogar maiores de 18 anos Brasileiros e que moram no Brasil, galera Então, cuidado com isso É óbvio que você pode jogar tranquilamente Ninguém vai te impedir de entrar lá Ganhar o torneio Se por acaso você for bom Pra poder ganhar dessa forma Entra, joga, se diverte É como se fosse um Enem, sabe? Você pode fazer testes Você vai testando Quem sabe você já vai se testando Pra um próximo ano Quando você tiver maior de idade E você conseguir aí Chegar na Brasil Game Cup Com a força total, né galera? Então é isso Esperem e participem Hoje, 17h A liberação da senha e do nome do torneio E depois, na sequência Às 18h A segunda senha e o segundo torneio Pra vocês Aqui no canal Bruno Clash E nos canais Da Brasil Game Show Galera, isso mesmo No Twitch E você vai poder acompanhar No Brasil Game Show E comigo No canal Bruno Clash Então A chance é muito grande De você participar É só se ligar Eu vou Eu vou deixar mais fácil Tudo na descrição direitinho O primeiro torneio Vai acontecer às 17h Às 19h E a liberação desse torneio Vai ser às 17h O segundo torneio Acontece às 20h E a liberação dele Vai acontecer às 18h Então é bem simples Fiquem ligados Não vacila Não perda essa chance Vem jogar o torneio Brasil Game Cup E quem sabe você pode se tornar O grande campeão De Clash Royale Da Brasil Game Cup Deste ano Não vacila Te espero lá É isso aí É nóis Deixa o seu like aqui nesse vídeo Pra fortalecer Manda pra todo mundo Do seu clã Manda pra todo mundo Do seu Facebook Do WhatsApp Pra todo mundo saber Que tem torneio Da Brasil Game Cup Hoje 19h E 20h Pra vocês Tamo junto Um abraço E vejo vocês mais tarde É nóis Fui Tchau 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 Tchau